Cacau é uma gata mais nova do que a pandemia. Apareceu na minha casa lá por abril ou maio, ainda filhote. Difícil imaginar que alguém faça mal a um bicho que não faz mal a ninguém. Exceto dormir na cama que não é dela ou sujar o muro recém-pintado. Nada que mereça um castigo. Mas há quem descarregue frustrações em animais. Muitas vezes, cruelmente, como o caso do homem que arrastou um cachorro amarrado numa morta há poucos dias. A gente, assim, os rigores da lei. De uma nova lei, aliás. Hoje a gente tem uma rigidez na punição, né? Porque hoje a lei passou de três meses a um ano. Ela saiu do rol de crimes de menor potencial ofensivo. A penalidade agora é de dois a cinco anos, né? Quem for pego na prática de maus tratos, ele é conduzido até uma delegacia de polícia onde ele é preso em flagrante, né? E ele é só liberado após uma audiência de custódia. A pandemia do coronavírus mudou o comportamento das pessoas em todos os lugares e circunstâncias. E mudou também a relação humana com os animais. E às vezes, para pior. Segundo entidades que defendem os direitos dos bichos, os maus tratos contra cães e gatos aumentaram demais desde março, quando boa parte da população passou a ficar mais tempo em casa, o que deixou muita gente mais irritada. Nós não somos obrigados a ter nenhum animal em casa, mas todos têm o dever de respeitá-los. Goiás quer dar um passo além da cadeia a quem maltrata ou despreza animais. A Assembleia Legislativa aprovou e o governo do Estado aceitou a criação do Abril Laranja, um mês inteiro dedicado a campanhas de estarecimento, adoção e proteção de animais. Um avanço muito grande para nós como ser humano, já que o maior deve proteger o menor. A sociedade está mais aberta a fiscalizar o que anda acontecendo com os animais. Hoje eles são membros de família, né? Que essa sementinha seja plantada e que ela possa crescer, porque a causa não é só animal, é uma causa social, eles merecem o nosso respeito. Se depender de iniciativas e gente assim, a Cacau e a turma dela podem continuar dormindo sossegadas.